Salve, salve galera, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Caio Brasil, você está francesando no ar galera, beleza, beleza, firmeza total, vamos que vamos, estamos chegando aqui na bomba, é, aqui a mil metros galera, encontrei um parceiro aqui, falei com o parceiro e o parceiro falou, epa, estou de tal saída e tal, falei, nossa, estou quase chegando aí também, me espera aí uns 10 minutos que eu estou chegando aí para tomar um café junto, aí vamos chegar aqui nele aqui, vamos ver se a gente trompa ele aqui na, na qualidade aqui, para trocar uma ideia, durante a madrugada, é sempre bom, vamos ver se a gente encontra ele aí, é o Denis galera, pode crer, é legal, é legal, quando é esses momentos assim, diferencia a viagem, entendeu, vamos ver se ele está por aqui, onde é que ele está, se a gente encontra, o Denis é um camarada sanguibão, é lá de São Paulo, também, vamos ver se é ali, olha, ele está ali mesmo, hein, ah, balou, ó, para logo é do lado aqui galera, ó, ele parou logo no lugar dos carros, ah, olha aí galera, a sua esquerda, esquerda, a sua direita da tela, vamos ver, ah, olha aí a qualidade do bichão, vou parar logo aqui, ó, vou deixar aqui, vou parar aqui desse lado, não convém a gente parar aqui, mas, a gente para aqui para fazer uns minutinhos, vou ter que fazer 45 aqui galera, aí como é que eu faço, vou mostrar até aqui para vocês, aqui ó, ó, parei o carro, deixa eu ligar a luz, parei o carro, parei o carro, de boa, repara na bagunça não, vou colocar aqui ele em cama, tacógrafo, deixa atualizar legal, olha ali, repara ali no martelo, cama, vou colocar em cama para começar a contar, aí, vamos ali ver se tem um cafezinho para nós aí, deixa eu pegar aqui minha, minha caneta galera, minha colherzinha, porque a gente é assim, cada um tem o seu negócio, em época de covid, você está ligado, a gente tem que se ligar, tem que abalar, vamos ver se não entrou meu parceiro lá, nossa, está frio, vamos ver, vamos pegar ele no fragante ali galera, deixa eu desligar aqui, deixa eu rezar o carro, pega ele no fragante aí, olha ele aí galera, é o Dennis papai, E aí papai, como é que é? Tranquilidade no morro negão? Como é que é, de boa? E aí, tranquilidade, de boa rapaz, o que você vai fazer? Vou jogar a luz, vai lá de boa ali então, demorou, vou filmar aqui para a galera aqui, Olha, está com uma mãe galera, olha que viagem, a manzola aqui do parceiro, olha, Ah molecoce, olha, que linda papai, é igual aquela que eu estava lá galera, é uma 510 também, se liga só, Olha o bichão, é só a 510 também, mas ela daqui é o seguinte, vamos filmar desse lado, Ela já é, daquela que eu estava, é a F-Sline, olha, ela já tem uns essa diferentes já, Entra, entra desse lado lá pá, entra desse lado lá, pode invadir a casa aí, Estava falando para a galera aí, mano, a gente chegou falando ali, dá licença, Ixi, logo de ferrugem, hein, e com essa felicidade, hein, caramba, show de bola, hein, Denis, Olha aí o esqueminha do Denis aí galera, olha, olha aí o sistema, o cafezinho, Ah, eu falei com a galera, não, vamos aí porque é o seguinte, vou abalar aí, Deixa eu colocar o sistema aqui, desse ladinho aqui, É, tá arrumado o carro, hein, Denis, ó, Dá hora, dá hora, ó, exatamente, falei para a galera aí, que eu estava ali, falei, Não, vamos tomar um cafezinho e tal, e é o esquema, olha o esquema que o Denis tem aí galera, ó, Ah, esquentou a água aí, o cafezinho, que da hora galera, a cortina aí, para dar uma privacidade e tal, Olha aí galera, vai mostrar? Pode, mano. Organizar, ah, tá no luxo, eu gostei, né, mano, ah, gostei, no luxo galera, da hora, Mostrar a cabine aqui, Denis, olha que viagem, eu já tinha feito uma filmagem dela que eu andava com uma também, né, Denis, Andava com uma, com uma, com uma mão também, agora o que eu não gostava dela é isso daqui, Denis, ó, É o, porque a Volvo, a Volvo que você estava, por exemplo, o freio de mão é aqui, é o elétrico, ela é lá em cima, Então ela ocupa, ela ocupa um pouco mais de espaço, né, exatamente, Mas é da hora, mano, olha que qualidade galera, show de bola o cafezinho aí de primeira mão, demorou, tá ótimo, Show de bola, vamos que vamos, e o destino, Denis, é Paris? Destino é Paris. Paris daquele jeito, né, galera? Mais uma pra Paris. É Paris, galera, pode crer, mano, é satisfação, né, Denis, a gente sabe o que que é satisfação isso daqui, né, mano? É, mano, tô com certeza. A gente sabe o que que é, mano, é, pode crer, mano. Não, é desse jeito. Se você se tromba, não é da hora ainda. Não, não, já, já. Não, não, já dá hora de se encontrar e... Já dá uma diferenciada, né? Não, não, porque na verdade, galera, a gente é da mesma empresa, mas se trombamos, só que às vezes as rotas é diferente, né, às vezes não tromba, não dá pra se trombar assim. Ó, a galera vai comentar aqui a trilha sonora, hein, mano? Somzinho de fundo. Ah, já é bom demais, não, já dá aquela diferenciada. Ah, eu sem som não vai, né? Não, Denis, demorou, Denis, olha aí. Olha o parelzão que lixa aqui, galera, ó. Fogo e fermo com força. Não, tá de boa, de boa. E aí, Denis, eu tava falando com a galera que você era de São Paulo lá, você é de que área, não é mesmo? Sou da Zona Oeste, mano. Sou de Osasco. Osasco. Se você é mais preciso, Barueri. Barueri. Barueri é a Zona Oeste? É a Zona Oeste de São Paulo, né? Ah, um salvo pra galera aí, ó. É Osasco, entre Osasco e Itapevi. Itapevi. É Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi. Pode crer, pode crer. Você sabe que eu sou do interior ali. Sou de Campinas, né? Isso, de Campinas, exatamente. Tem bastante inscrito. Não, tá muito longe da gente ali também. Tem bastante inscrito ali de São Paulo ali também, ali da grande. Eu tenho parente, eu tenho família em Campinas. Em Campinas, exatamente. Não, Campinas é terra boa, pô. Já fui muito lá no supermercado Enxuto, né? No Enxuto, nossa. Já fui o quê? Fazer entrega lá? Já fui fazer entrega já. E meu tio morava, meu tio morava perto de um supermercado Enxuto. É um dos mercados mais que eu mostrei lá. Enxuto, sim, 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 sim. É a Antigueira pra caramba, Enxuto. É, eu recebo bastante. Aham. E quanto tempo de carreta aí, Dennis? Quanto tempo aí no trabalho conduzindo aí? Como é que é? Eu vinte e cinco anos, uns pequenos. Certo, certo. De carreta mesmo, derrotei 46 anos. Ah, desde os vinte e cinco anos que você dirige o caminhão, vamos dizer assim. Vinte e cinco eu tô com... Tô velho já, né? Não, isso é nada. Tá de boa, não parece não, uau. Tá sem açúcar. Amargo pra caramba, galera. Nossa. Café de macho, meu irmão. Pô, isso é pra acordar. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso é pra acordar mesmo. Isso é pra despertar. Pois é, Dennis. E aí você vem de Portugal, né, Dennis? Você trampava lá. Eu sei que o Dennis tem uma vasta experiência. Depois, num outro vídeo, a gente toca uma ideia mais da hora também. E já terá passado o tempo. Aí você tá ligado. Mas de Portugal também, sempre trabalhando na maioria dos anos com caminhões. Eu tenho dois anos em Portugal e oito com caminhão. Oito com caminhão. Aí a gente chega lá, aquele processo de todo mundo, né? Chega, até mexer com documentação, trocar cartas de condição, fazer o curso do CAM, que é tudo que precisa pra gente exercer a profissão aqui na Europa. Leva aqueles três, quatro anos de construção civil, né? Exato. A gente vai e faz trabalho na jardinagem, trabalho na construção civil. Outros, isso é na área da hotelaria. Exato, também. Como eu, farei muito na área da hotelaria. Quando a gente consegue a tal da documentação, que é tão aumentada, a gente enfrenta e depois aí eu fui pros caminhões. Tive um amigo meu que me ajudou. Ele trabalhava na empresa. Quando eu legalizei, peguei os papéis. Ele arrumou pra mim o trabalho e eu fiquei nessa empresa por cinco anos. Pode crer. E trabalhei três anos em outras empresas. E foi aí que eu adquiri a experiência. E vim pra França, tô fresquinho na França. Tem mês. Exato. Fiz um mês de França, exatamente. Pode crer, pode crer, mano. Mas é como eu tô gostando. Tá gostando, tá de boa o trabalho, desenvolvendo o trabalho, tranquilidade. Tá desenvolvendo, tá correndo bem, graças a Deus. Exatamente. E o pessoal também tem ajudado bastante. Os colegas lá também têm ajudado bastante. Não é fácil, mas é satisfatório. Não é fácil. E o que você acha que pesa mais, Denis, assim, nesse sentido? Visto que a gente tá aqui, por exemplo. Eu acho que pra maioria, é a saudade, né? A saudade da família, né, mano? A saudade da família, né? Os filhos, é a dona da pensão. A dona Maria. Que enche o saco. Quando a mãe faz falta também. Pode crer, mano. Não, é sempre assim. É a saudade de estar longe dos filhos. Dormir em casa. Acordar com a molecada. E tá o fim de semana em casa. É, porque a galera às vezes vê, Denis, às vezes vê nos vídeos também. Fala, pô, que da hora. Fala muito com os parceiros também. Principalmente que não tem noção do que é a nossa profissão também. E os caras dizem, nossa, que da hora, pá. É gostoso. Tem as suas dificuldades. E tem os seus prazeres também, né, Denis? É, a gente que tá aqui, mano. Você vê a tranquilidade. Você que falou, por exemplo, da obra. Eu falei que eu que trabalhei em restauração. Que, pô, era sábado, domingo, feriado, daquele jeito. Às vezes não podia ter um celular no bolso, mano. E aqui não. Aqui a gente tá aí na pista, galera. Falando no celular com um, com o outro, na correria. Fazendo o nosso trabalho, claro. E, pô, e fazendo com amor, né, Denis? Basta com amor. Porque é o seguinte, mano. Profissão é... Como diz um amigo meu, quando a gente ama e gosta do que faz, a gente não trabalha nunca, né? A gente... Exato. Vai vivendo. Exatamente. A gente vai fazendo o que gosta e é satisfatório. O bom, o bom que eu mais gosto nessa profissão é estar cada dia num lugar diferente. Não é monótono, não é repetitivo, entendeu? Então, você tá hoje em Paris, amanhã você tá em Lyon, depois de amanhã você tá em outro lado. A gente agora, com esse serviço, tem uma rota quase que fixa. Mas tem outros trabalhos também que, às vezes, a gente vai pra outros lugares diferentes. Mas normalmente... Você beijou, né? Exato. E não tem ninguém ali enchendo o saco. Você vai no banheiro a hora que quer, você para pra comer, tá com sono, para 15 minutos e dorme. Exatamente. Tem um lado bom, tem um lado ruim, mas é ossos do ofício. É ossos do ofício, exatamente. É mais ou menos assim, né? Almoço em Paris e janto em Lyon. E janto em Lyon, né? É, daquele jeito, galera. Não, pode crer. Só pra nós, né? Só pra caminhoneta que dá. Exatamente. Puxou, mano. Não, tem que ser. Tem que tirar aquela onda. Vamos dar um brinde aí aos guerreiros. Saúde, hein? Cafézinho da madrugada pra acordar. Cafézinho, exatamente, galera. Ainda faltam os KM ainda. Falta o quê? Uns 300 e tal ainda pra você, Denis? Falta quase 300 e tal. Pra mim faltam uns 300 e tal também, galera. Vamos subir aí. E de boa. Aqui a visão aqui, ó. Se liga só. O Denis vai partir primeiro que eu. Eu ainda fico ali um coiso. Você tem aí? Como é que é? Já tá quase. Já tô limpo. Então é desse jeito, mano. Denis, quero que você deixe aí, nesse primeiro vídeo nosso aí, à vontade. Deixa um salve pra galera aí, mano, que tem procurado muito. Principalmente a galera de Portugal. Tá tentando tirar a carta aí. Dá uma ideia pra galera aí, mano, que tá tirando a carta, procurando. É pra cima, né? Tirar mesmo. Se tem vontade de ser caminhoneiro, de ingressar nessa profissão. Não é fácil, não é moleza. Espero que não é fácil. Mas se você gosta, é isso que você quer. É assim, eu quando, quando você, a gente que está na França, a gente está. A gente que está em Portugal, a gente estava lá no Brasil. Pode que. Eu acho que a gente pode tudo, né? Exato. Deus, Deus, Deus já deu essa promessa pra gente. E a gente quando quer uma coisa muito, muito e a gente vai atrás, a gente consegue. Pelo menos a experiência que eu tenho, a maioria das coisas, eu sou muito grato a Deus. Tudo que eu quis. Pode que. Eu almejei, que eu sonhei. E pronto, hoje eu tô vivendo aquilo que eu sonhei. Exatamente. É mais ou menos isso. Resumindo, hoje eu vivo o que eu sonhei anos atrás. Anos atrás. Eu agradeço muito a Deus por isso. Não é fácil, não foi fácil, não vai ser fácil, mas eu sou feliz. Eu cheguei aonde um dia eu quis. Exato. Eu queria muito sair do Brasil, eu quis muito ser caminhoneiro. Eu corri atrás, pedi pra Deus e Deus me capacitou. E hoje eu vivo o que eu sonhei. Graças a Deus. Não desista nunca, não desista nunca. Exatamente. É mais ou menos assim. Tem Deus e não desista nunca aí, galera. É mesmo essa ideia, mano. Tem Deus e não desistir nunca. É mesmo desse jeito. Ninguém desmerecer e desacreditar. E você que tem que acreditar em você, né? Pode crer. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar mais. Pode crer. É mais ou menos essa fita aí. Tão junto aí na noite. Demorou, mano. Na rodagem. Na rodagem. É desse jeito, galera. E espera aí alguns de vocês que estão assistindo. Espero encontrar vocês aqui. Demorou. E eu quero fazer um vídeo com você também. Exatamente, mano. Demorou. Beleza. Ficar com Deus. Valeu deles. Tamo junto. Valeu pelo cafezão. É nóis. Vamos finalizar que eu vou na casa de banho, meu irmão. E daqui a pouco daquele jeito. Valeu, Vi? É nóis. Um abraço, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal aí. Fortalece nós aí pra nós estarmos crescendo mais e mais. Valeu? Informações positivas pra vocês. Tamo junto. Caio Brasil. É nóis. São Caio Brasil.